Hoje eu me tornei um gnomo aqui no Marden, gente, vocês já viram o meu vídeo do gnomozinho, é muito engraçado, eu me vesti dele hoje E já que eu sou um gnomo, eu tenho que ficar esperto, tá? Olha só, eu até peguei uma faca que... Ai caramba, que ela é muito pequenininha pra ninguém ver, entendeu? Ai, achei tudo, tá? Agora eu vou vir aqui atrás do pessoal, vamos lá... Eita! Eita que eu não vi a menina, que que é isso? Que que é isso? Vou matar ela daqui, hein? Olha só, olha só, hum, matei, eu falei que ia matar, muito top Agora, eu quero saber uma coisa de vocês, vocês já completaram o evento de verão, gente? Eu ainda não, acreditam? Não completei ainda, porque tipo assim, ai, muito difícil, né gente, muito complicado, mas vou completar já já Aí eu gravo outro vídeo pra vocês, falando o que eu completei do evento Agora, vamos lá, o raio-x me mostra que tem uma bacon aqui embaixo Ok, uma bacon aqui Já matei a bacon, agora... Ih, a menina ali querendo pegar a arma, que safada Volta aqui, menina, você acha que eu não te vi, né? Você acha só que eu não te vi Ai, caraca, velho, ela é muito chata Morre, morre, morre Morre, morre Ai, que ódio Essa menina não morde... Eita, ela me deu no olé, rapaz Ser gnomo não tá muito fácil não, viu gente? Vou ser honesta com vocês Não tá nada fácil Nossa, eu ainda caí aqui embaixo Calma Ó, ela tá indo lá pra sala Nossa, ela se ferrou muito na minha mão agora Nossa, moça Você deu muito mole, moça Nossa, o raio-x te entregou pra mim, muito obrigada Olha só, agora eu sou o xerife E tipo assim... Ai, que medo, viu? Eu vou ficar aqui só jogando, só observando Enquanto isso, ó Já observei, viu? Cadê? Eita, a bacon ali morreu do nada Gente, agora eu tô confusa A bacon morreu... Ai, aqui, ó Nossa, quase Gente, o que que é isso? Que medo Que medo Essa mulher é louca Cadê? Deixa eu vir pra... Eita Deixa eu vir pra cá Ai, meu Deus Gente, muito medo O que que é isso? Bora dar uma olhada aqui Não, não Uh Tá Tem muitas mo... Ali, a menina ali Agora eu consigo matar ela Nossa, não foi Calma, ela tá ali ainda Ai, deixa eu só dar uma... Eita Eita, que tiraço Sou eu de novo A merda Olha só Começa matando esse cara E vai matando essa menina Eita, não matei não Achei que ia dar, mas não foi não O gnomo aqui, ele não tá muito esperto não, viu, gente Olha só, olha só Eita, eita, eita Ai, cadê? Ó, duas meninas aqui Eita, xerife Oh, meu Deus Nossa, quase que ele passa na minha faca Que delícia Que delícia Morre Eita, matei um, pelo menos Mata outra Mata outra Não, não deu pra matar Ai, eu tô nervosa Morre, menina Ok Morre, meninita Nossa, quase que mata ela Ai, gente, tá tão difícil Não tô gostando Ai, ó Deixa eu pegar essas bolinhas aqui, gente Que tá um monte Uma amontoada na outra aqui Eita, deu full nas bolitas Então tá tudo bem Ai, que medo Gente, tomei um susto Que isso Morre essa pessoa Eita Que ódio Por que que tá assim tão difícil Que raiva Ai, morre, menina Pelo amor, viu Ai Nossa senhora Tá muito difícil Tá muito complicado Tô com raiva já, viu Eita Olha lá A faca não vai Tá ficando com raiva já Tô ficando com raiva Tô ficando com raiva Eita Eita Eu vou acabar morrendo Tá, vamos dar uma olhada Ó, o cara ali Deixa eu pular aqui E matar essa menina aqui Eita Matar não, né Ai, não deu pra matar não Que raiva Cadê Cadê o xerife Tá bem ali Ok Eu vou atrás dele logo Porque tá me dando raiva já Entendeu Eita Ele só fica andando em círculos Dá até raiva já Eita Mata Que ódio Eita Ai, por que que não tá dando certo Que raiva Eita Ai, quando a arma dele carrega Me dá até medo Sinceramente Ai Morre, 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 morre Morre, morre! Morre! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que dificuldade pra matar uma pessoa! Que raiva! Eu acho que é essa raquete do gnome que tá me atrapalhando, sinceramente. Ó, falta três pessoas, não vai dar tempo, gente. Foi triste para mim. Foi triste para mim! Morre, 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 morre! Morre! Ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Que tristeza. Bateu-lhe uma... Ai, morri! Bateu-lhe uma tristeza! Olha, chegou uma nova chance aqui pra mim. Gente, o que é isso? A menina com azul gigante. Vou correr atrás dela, igual os gnome. Ai, corre, corre, corre... Eita! Era pra correr atrás dela, mas eu era o xerife. Perdi a arma. Que tristeza. Agora sim, o que eu falei vai ser possível, né? Voltei a ter uma chance. Ok, eu sou o xerife de novo e dessa vez eu não vou vacilar não, tá? Dessa vez eu estou com pensamentos positivos, entendeu? Deu pensamentos tranquilões aqui, mas também meio preocupada. Então eu vou ficar aqui andando de boa. Eu vou ir lá pra fora logo pra eu dar uma distância aqui das pessoas e ver qual que é, hein? Qual que é? Eita! Tô achando que essa menina aqui, hein, gente? Tá me seguindo. Não tô gostando nada disso, viu? Nada, nada disso. Eu vou atirar nela. Eu vou atirar nela, vai. Eu vou atirar nela. Tá muito estranha ela. Ah, mas eu também tô confusa. Não tenho certeza se é ela ou não. Ah, tá me seguindo demais. Morre! Ai, não era ela! Eu vacilei! Eu vacilei e fui moleca! Eu não tô acreditando nisso, gente. E quem que era, afinal, hein? Tô achando que era esse menino aqui, hein? Tá paradão. Panda! Era você, panda? Ó, pelo visto sim, viu, gente? Olha só, mataram todo mundo que tava lá fora. Mataram todo mundo e não era... Ai, com certeza é o Bacon. Sou a marda de novo. E a primeira vez que eu vou matar essa menina aqui que tá parada. Ok, o menino ali viu que é eu. Então, tipo assim, medo, viu? Ó, morre, menina! Ai, essa menina foi muito trouxa, caramba! Tá, eu vou entrar aqui dentro do banheiro rapidinho pra matar essa menina. Ok, até então tá tudo bem. Morre, cara! Morre, cara! Ai, morre, cara! Morre! Morreu, morreu, morreu! Essa menina... Ai, eu tenho raiva dela. Deixa eu tentar matar ela. Ai, eu tenho raiva que ela me matou partida passada. Passada não, uma partida aí dessas. Vocês viram aí no vídeo, né? Que ela me matou rapidinho. Mas ok, eu vou conseguir matar ela sim. Ah, se não eu não me chamo Estela. Até tem umas pessoas passando por mim, mas eu não tô nem aí pra elas. Nem aí, nem aí. Eu só quero matar essa daí, viu? Ai, tá div... Ai! Ah, vagabunda! Ah! Então é assim, né? Se você quer me matar, eu não vou morrer pra você. Eu vou me matar. Que engraçada essa menina, viu? Muito engraçada. Se bem que o Marcelito, o meu namorado, ele faz a mesma coisa. Acredita, gente? Vocês acreditam? Ele faz a mesma coisa. Se a pessoa vai matar ele, ele não é professor. Ele se mata. Mas enfim, pelo menos uma partida que a gente venceu. Pra última partida e pra mim finalizar o jogo com vocês. Como gnomo aqui no Murder. Eu sou o Murder de novo. Gente, vocês perceberam que nesse vídeo eu quis colocar eu só sendo Murder e xerife? Sim, gente. É porque, tipo assim, ai, eu gostei mais assim, saca? Ai, olha só essa menina me dando olé, rapaz. Ela acha que é fácil assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, aqui não tem como ver que tem aquela sala secreta ali. Mas ok, deixa eu sair pra cá. Fingir que nem sou eu andando de bola. Essa menina aqui que eu quero matar. Essa menina aqui que eu quero matar. Ai, vagabunda! De novo ela faz isso, que ódio! Ah não, gente, eu fico com muita raiva, sério. Ó, vou matar um gnomo. Um gnomo não. Um minion. O meu malvado favorito 4 lançou, né, gente? Esse filme eu não assisti. Que triste, né? Que triste. Matar o xerife aqui agora. Ou não, né? Ou ele pode me matar, mas ok. Ah, eu tô com raiva desse xerife já. Morre! Morreu, 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 ok. Morre essa pessoa aqui. Não matei, ok. Eu tô aqui só olhando. Só observando. Quem é que vai tentar pegar? Eita! Eita! O que foi isso? Achei eu mesmo que ia ser fácil, hein? Claro que não ia, meus queridos. Meus queridos! Meus queridos! Morre também! Ok. Agora essa menina aqui. Eita! Morre também! A outra ele pegou. Mas tudo bem. Pelo menos eu matei o pessoal que queria pegar, né? Eita! Ah, essa menina vai ser difícil, hein? Porque ela só saltita. Ela fica saltitando felizona. Olha só como é que ela saltita. Morreu. Oh, meu Deus. Eu achei que ela ia durar mais tempo, viu? Eu achei que ia ser mais difícil, moça. Me perdeu, bebê. Mas eu achei, vai. Ó, vou matar essa menina aqui. Mata, mata, mata. Eita, morreu. Ok. Tem aquela pessoa ali. Não consegui matar. Mas de novo... Eita, agora foi. Beleza. Deixa eu ver se alguém pegou a arma. Ninguém pegou a arma. O raio-x, tá? Um segundo. Ok. Deixa eu ver onde que tá essa pessoa. Ah, ela tá escondidinha ali. Olha ela. Rapaz, rapaz. Ainda bem que eu tenho o raio-x. Eu acho... É ela aqui mesmo. Olha aqui no cantinho que fofinha. Morre, menina. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do eu lacrando como gnome aqui no Marder hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixar o seu grandissíssimo like. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijito e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma